Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria o martírio dos 40 jesuítas que deram sua vida para a evangelização do Brasil. Trata-se do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Inácio já tinha passado dois anos no Brasil, foi à Europa para convidar novos evangelizadores porque a Messe é grande, os operários são poucos e no caminho para o Brasil foram abordados por um navio de corsários franceses calvinistas que tinham um ódio tremendo contra aqueles cristãos. Os calvinistas então abordaram o navio português e começou a batalha. O bem-aventurado Inácio, junto ao mastro principal no Convés, segurava uma imagem de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, uma cópia daquela famosa imagem milagrosa que está na Igreja de Santa Maria Maior. Antes de vir para o Brasil, ele pedira a bênção do Papa, ninguém menos do que São Pio V e ali ele permanecia exortando os seus filhos a que permanecessem firmes na fé porque eles em breve estariam no céu. Pois bem, ele que estava exortando aos seus filhos que cantassem as ladainhas e rezassem a Nossa Senhora, quando finalmente os corsários franceses levaram a melhor, um dos seus filhos, Bento de Castro, pegou um crucifixo e foi até a murada e ali, bradando o seu amor pela fé católica, ele foi o primeiro atingido a ser martirizado e lançado ao mar. Logo, os hereges foram na direção daqueles que sabiam que era o líder, agarrado com a imagem de Nossa Senhora, recebeu a primeira espadada na cabeça. O padre Francisco Álvares, que estava lá, lhe deu a última absolvição e disse, todos sejam testemunha que eu morro pela fé católica e pela Santa Igreja Romana e, assim, os seus filhos espirituais que estavam ali, todos comovidos por ver o seu Pai ali caído no tombadilho, começaram a fazer suas orações e suas preces. O bem-aventurado Inácio de Azevedo, sem desanimar, olha para eles e diz, filhos, não tenhais medo, vou preparar-vos um lugar no céu. É o Pai que vai na frente, que vai adiante para preparar o caminho dos seus filhos. Um destes mártires já em Portugal tinha tido uma visão que ele pronunciava o seu martírio, ele sabia que ia morrer e, assim, ele, entusiasmado, cheio de alegria por morrer, por amor a Cristo, estava lá num tambor, fazendo barulho e entoando louvores a Deus, também foi atingido e, assim, um por um, aqueles 39 missionários, na maior parte portugueses, alguns espanhóis, foram morrendo e sendo lançados ao mar, alguns ainda em vida. Mas, ficou, por último, um derradeiro, um que os corsários não quiseram matar porque queriam que ele ficasse como escravo para ser cozinheiro, João Sánchez. Pois bem, para completar o número de 40, o sobrinho do capitão, João, que Inácio tinha prometido que se tornaria jesuíta, ele não teve dúvida, pegou uma batina, vestiu naquele momento e se entregou como mártir, completando o número de 40, é chamado de João Adalto, o João Acrescentado. Pois bem, esses 40 homens derramaram o seu sangue para evangelizar o Brasil. Se você é evangelizador, se você quer converter a sua família, invoquemos o nome desses homens que com o seu sangue fecundaram toda a terra a ser evangelizada, que o bem-aventurado Inácio de Alevedo e seus companheiros mártires lá no céu preparem um lugar para nós. Eles que foram vistos pela própria Santa Teresa d'Ávila no momento do martírio, que a milhares de quilômetros de distância teve uma visão em êxtase em que os 40 mártires, junto com o seu parente, porque entre aqueles mártires havia um parente de Santa Teresa, eram admitidos no céu coroados de glória. Que eles preparem também para nós um lugar lá no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.